1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 5 2, 3, 4 3, 5 4, 5 5 5 5 5 5 5 She's bad, she's bad, she's bad, she's bad, she's bad, she's bad and she's bad, she's bad. Oh, aah! Come and me on all the foreigners fare. Oh пов're gonna truly help, yo but.... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL